Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito 3, 3, 3, Mega, 3, na sequência Aquário do dia 24 de março de 2017 Com a Lua em seu signo em harmonia Júpiter, Urano e Mercúrio Sua cesta tem tudo para ser super animada No amor, seja firme em suas decisões, mas fale com jeitinho para não assustar Nas amizades, evite aquelas discussões intermináveis sobre assuntos polêmicos Que não levam a lugar nenhum Na escola, mantenha disciplina A CIDADE NO BRASIL Obrigado.